Depois do CD Voz e Violão, a gasparense Luana Berti pretende lançar seu segundo CD. Mas para que esse sonho se torne realidade, Luana precisa da sua ajuda. Isso porque ela criou uma campanha de financiamento coletivo para arcar com os custos do CD. Vários cantores aqui de Blumenau e da região fizeram, e daí eu pensei, pô, por que não usar para o meu, né? Já que parte da mesma ideia de conseguir ajuda e depois trazer uma recompensa para quem ajudar, né? Não entendeu direito como funciona? A Luana te explica. Cada valor colaborado tem uma contrapartida proporcional, que significa que, por exemplo, no meu CD, vou falar dos exemplos das minhas recompensas, né? Tu colabora com 30 reais e tu recebe um CD. Tu colabora com 60 reais e tu tem uma recompensa maior, que é um CD e mais alguma coisa. E assim vai até todas as recompensas finais, né? Então, lá no link da descrição e no site mesmo, tu tem o vídeo que eu explico, como funciona, tem o texto explicando sobre o CD. E do ladinho tem todas as recompensas, que vocês podem olhar e podem escolher qual que fica melhor para o bolso e qual a recompensa agradar mais, né? O segundo álbum da Luana leva o nome de Ela. Ela são várias coisas na minha vida, assim. Tanto que o começo do texto do financiamento coletivo, eu começo com Ela, Vida, Ela, Poesia, Ela, Música, Ela, Manô, Ela, Eu. Então, todo esse CD foi inspirado num tanto de elas que tem na vida. Então, não podia ser diferente desse nome, até a gente chegou a pensar em outras, mas eu pensei, não. É esse e esse que vai se encaixar no projeto e é esse que vai dar certo. Mas para realmente dar certo, a Luana precisa de toda ajuda que conseguir. Desde a primeira recompensa até a última, todas elas têm uma mega importância para o CD acontecer e ele realmente só vai acontecer se todo mundo colaborar um pouquinho e, sei lá, ceder cinco minutinhos do dia de vocês para colaborar, porque é realmente muito fácil. O site, tu escolhe a recompensa, ela gera o boleto e tu acaba pagando. Então, é só colaborar, é pegar esses cinco minutinhos do dia de vocês e avaliar as recompensas que vocês querem e ajudar com o projeto. As entregas vão ser feitas ou no lançamento ou para quem não é daqui em novembro. E é isso, colaborem e ajudem com o CD, com a música regional e com quem faz tudo acontecer com muito suor e com a ajuda só de vocês que isso pode virar realidade. Tá na dúvida se vale a pena ajudar no financiamento coletivo? Então, confere aí o som da Luana para poder ter certeza que vale sim. Já faz algum tempo e não estamos nem perto do fim Sei que às vezes nós andamos meio na contramão Mas mulher, tu me invade a cabeça e toma o coração Tão fácil assim Tão fácil pra mim Me apaixonar por esse teu olhar Teu toque quando me vem abraçar Tua boca quando está a me beijar Tão fácil 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 Cada vez mais Te torna azucaz Pra mim Pra mim É tão fácil Assim Tão Fácil Pra mim Me apaixonar Por esse teu olhar Teu toque Quando me vem abraçar Tua boca Quando está a me beijar Tão Fá Fácil É tão fácil 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 Legenda por Sônia Ruberti